Música 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 O Teatro da TV está de volta na sua segunda temporada e este ano uma das propostas é mostrar os bastidores das montagens dos espetáculos dos nossos grupos de teatro de Novo Hamburgo e da região. Música Nós estamos acompanhando neste programa de hoje o grupo Luminarte que montou já há dois anos e vem apresentando a peça Greta Garbo Quem diria acabou no Irajá. O grupo participou de um edital de ocupação dos espaços de teatro de Porto Alegre e foi contemplado com quatro apresentações na capital no Centro Municipal de Cultura, no Teatro Renascença, na Sala Álvaro Moreira. E na última terça-feira o grupo fez a sua estreia neste projeto Novas Caras da Secretaria de Cultura de Porto Alegre. O grupo ainda vai se apresentar nos dias 13, 20 e 27 agora do mês de março nesta temporada na capital do estado. E nós estamos hoje aqui para acompanhar a estreia do grupo. Estamos desde hoje pela manhã, aliás, terça-feira que passou pela manhã acompanhando a montagem do cenário e todo o trabalho que o grupo tem para poder levar à cena os seus espetáculos. Vamos mostrar também uma entrevista com o elenco, com a direção do espetáculo e algumas cenas da peça Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. O grupo vem fazendo muito sucesso, tendo vencido no ano passado o Festival Internacional de Teatro de Rosário do Sul, o Rosário em cena, ganhando o prêmio de melhor espetáculo, além das premiações individuais de melhor ator para Antônio Lima, melhor ator coadjuvante para Gabriel Dieter e melhor atriz para Margareth Scherer, que também dirige o espetáculo. Christian Metz, que é o iluminador e cenógrafo do grupo, recebeu a indicação para a melhor iluminação daquele festival. Tendo vencido o Festival de Rosário, o grupo se credenciou para apresentar a peça também no Festê, que é o Festival dos Festivais, que acontece em Porto Alegre no mês de dezembro. Isso aconteceu em dezembro do ano passado, 2017, onde o grupo também foi indicado para o melhor espetáculo e acabou levando o prêmio de melhor ator com Antônio Lima e o prêmio de melhor cenário para Christian Metz. Mais a indicação de melhor atriz para Margareth Scherer e a indicação também de melhor cenário para Christian Metz. Assistam então hoje, mais uma vez, Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. São 16 horas da terça-feira que passou. Nós estamos gravando aqui na sala Álvaro Moreira, onde daqui a pouco o grupo Luminati vai fazer a sua estreia no projeto Caras Novas, da peça Greta Garbo, que acabou, quem diria, acabou no Irajá, agora na capital do estado. E eu estou aqui com o Christian Metz. Christian, muito boa tarde na terça-feira e boa noite no domingo, enquanto o programa está indo ao ar. Nós temos recebido, o Luminati tem recebido muitas indicações e muitos prêmios ao longo dos festivais que participaram no ano passado. E eu normalmente, quando eu falo da premiação, eu me atrapalho. E eu quero que tu liste para nós aí todas as indicações que o grupo recebeu até agora, para que a gente, então, corrija todos os meus erros de indicações e premiações, porque é muita coisa, viu? Muita coisa que esse pessoal já ganhou. Sim. Vamos lá, Cris, boa noite. Boa noite. Nós, no 18º Rosário em Sena, lá em Rosário do Sul, então, a gente teve indicação para melhor ator, que o Antônio Lima trouxe o prêmio de melhor ator, para melhor ator coadjuvante, com o Gabriel Dieter, que também trouxe o prêmio para nós, melhor atriz para a Margarete Scherer, que também trouxe o prêmio, melhor espetáculo, que nós também já ganhamos lá, além de melhor direção, melhor cenografia e melhor iluminação. Então, essas três indicações técnicas lá em Rosário do Sul. E aí, no Festival dos Festivais, que aconteceu em Porto Alegre, eu tenho uma colinha aqui, porque a gente teve sete indicações no Festival dos Festivais. Então, a gente teve indicação para melhor figurino, melhor cenário, que eu tive a honra de receber o prêmio de melhor cenário do festival, melhor trilha sonora, que foi indicado, melhor ator, que o Antônio Lima também ganhou, melhor atriz para a Margarete Scherer, melhor direção para a Margarete Scherer e melhor espetáculo também do Festival dos Festivais. É bastante prêmio, né? Sim, foram bastante prêmios. E agora o grupo foi contemplado com essa temporada em Porto Alegre, nesse projeto... Caras, Novas Caras. Novas Caras, é um projeto interessante, que possibilita que os grupos do interior venham mostrar para o público, para a crítica e para a mídia de Porto Alegre, os seus trabalhos que muitas vezes não saem das suas cidades ou regiões, né? Como é que o grupo está vendo essa oportunidade de poder estar em Porto Alegre? É uma chance realmente muito grande de mostrar que o interior também sabe fazer teatro, né? Que existem bons grupos no interior do estado e que a arte de representar, ela está muito bem representada aqui na capital, né? Que bom que nós tivemos essa oportunidade de apresentar aqui e que a Prefeitura de Porto Alegre, então, abre essa possibilidade para esses grupos virem, né? E mostrar o seu trabalho. E também é uma forma, né? De ter o trabalho reconhecido, né? Dentro de um circuito que é um circuito de capital, né? Então, trazendo essa experiência do interior para a capital do estado. Ok. Muito obrigado, Cris, pela entrevista. E, não dá para dizer na televisão, mas sucesso para de noite na estreia, então, aqui na capital, na sala Álvaro Moreno. Para todos nós. Agora vamos conversar com a diretora do espetáculo, Greta Garbo. Quem diria, acabou no Irajá, premiadíssimo, como a gente já salientou várias vezes. Mas eu não vou falar com a Marga sobre Greta Garbo, não. Marga, o que vem por aí? Nossa, gente, vem muita novidade. Muita novidade. Vem mais peças adultas, vem mais peças infantis. O grupo está se organizando de uma maneira muito bonita para trazer muitos espetáculos. Retornar com espetáculos que já foram sucesso, inclusive, mas isso... Ainda é segredo. De fábrica, gente, então, por favor, né? Mas todo mundo vai ficar bem feliz quando a gente começar a apresentar, porque a gente está fazendo um trabalho muito bonito, resgatando coisas muito lindas que já foram feitas e aproveitando, na verdade, o elenco e a estrutura que o Luminarte tem hoje, que ele acabou criando com Greta Garbo, né? Tendo essa estrutura, a gente vai ter condições de montar outros espetáculos, porque todo o pessoal do grupo está imbuído nesse objetivo. Todos querem isso, né? É o que todo mundo está procurando. Então, o pessoal pode esperar que venha muita coisa boa por aí. Margarete, duas bolas na trave, né? Em Rosário do Sul e no FST. Foi. Com indicações para melhor direção, né? Certo. Como é que é, como é que foi dirigir essas duas feras, né? Que é o Antônio e o Gabriel. Com certeza. E tu, né? Que também participa do espetáculo. Como é que foi isso? Chegou bem próximo dos prêmios. E eu soube que a premiação acabou indo para a gente com trabalhos de altíssimo nível. Isso qualifica ainda mais a indicação do prêmio, né? Sem dúvida. Fazer a direção desse espetáculo não foi uma coisa difícil, porque, como tu mesmo disse, eram dois atores maravilhosos em cena. Foi muito fácil trabalhar com eles. Foi muito fácil dirigir com eles. E mesmo que em alguns momentos, né? Porque a minha personagem fica em cena cerca de 15 minutos de uma peça de quase duas horas, mesmo assim ficou fácil de fazer porque eu tive a ajuda dos dois. Entende? Então, por isso que não teve nenhuma dificuldade. Porque eu acho que quando tu trabalha com pessoas que entendem logo o que tu quer do espetáculo como um todo, fica mais fácil porque há uma entrega. E isso é muito importante. Quando o ator, a atriz, se entrega para o personagem. E aí fica muito mais fácil. Se ele tiver qualquer reticência, se ele tiver algum problema qualquer em relação ao ator, ao personagem que ele está fazendo, aí realmente fica muito complicado, fica muito difícil. Mas não foi o que aconteceu. Bem pelo contrário. Todo mundo se entregou, cada um ao seu personagem e o fez com a estria. E a prova é que os três do elenco foram premiados no Festival Internacional. Premiados de Rosário, exatamente. Margarete, parabéns. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. E sucesso na estreia hoje à noite, terça-feira, que a gente está indo ao ar no domingo. Estamos gravando na terça-feira, quando o grupo estreia aqui em Porto Aulé. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Obrigada. Oi, moço. Está procurando alguém? É uma amiga da minha mãe. Tem o endereço dela aqui. Quem? Só um pouquinho, eu já desço aí para te dar uma ajuda. Espera aí, já vou, tá? Oi. Olá, tudo bem, querido? Tudo bem, sim. Tudo, fala, o que eu posso ajudar? Sabe é que fica esse endereço aqui, ó? Tem que ir lá entregar umas compotas. Olha, assim de cabeça eu não lembro. Mas se não quer entrar no meu apartamento, a gente pode conversar. Eu vejo no guia telefônico. Ah, tá bom, hein? Vamos lá. Isso aí é bom, hein? Por quê? Fazemos conhecidos assim para dentro de casa, assim, é bom, né? Imagina, imagina. Você tem cara de uma pessoa boa. Tá bom, então. Entra, fica à vontade. Obrigado, viu? E aí? Vamos lá. Vamos ver esse endereço, querido. Tá aqui, ó. Ah, deixa eu... Pode chegar perto, eu não morro. Chega perto. Ah, deixa eu ver... Ah, mas isso aqui eu sei o que é. É? Sim, isso aqui, querido, é Greta Garbo, Quem Diria, Acabou no Irajá. Estamos convidando vocês para assistir Greta Garbo, Quem Diria, Acabou no Irajá. Vai se apresentar em Porto Alegre, no mês de março, no Teatro Renascença, na sala Álvaro Moreira. Ele é o Gabriel Dieter, eu sou o Antônio Lima. E os dias são 6, 13, 20 e 27 de março, às 20 horas. Esperamos vocês lá, hein, galera? Conosco agora o ator Antônio Lima, para os íntimos, o Nico, premiadíssimo, né? Ganhou o melhor ator no Festival em Rosário, depois o melhor ator no Festival dos Festivais em Dezembro. E fora os outros troféus que ele tem na prateleira em casa, ao longo da sua carreira, que começou com 12 anos de idade, né, Nico? Isso. Qual é a sensação, agora, de trazer para Porto Alegre, nessa proposta do projeto Novas Caras, o trabalho que, basicamente, a gente vê no interior, né? O público da capital dificilmente recebe os espetáculos do interior. E agora, a Secretaria de Cultura de Porto Alegre cria esta oportunidade e traz os grupos do interior para cá, neste projeto. Como é que está sendo a expectativa para, daqui a pouco, na terça-feira, como nós estamos gravando, entrar em cena na capital, para o público, crítica, mídia, enfim? Muito boa. A primeira sensação é de gratidão, né? Por estar aqui, ter essa porta aberta, que é tão importante, tu sabes disso, né? A dificuldade que é, pessoal do interior. E uma boa expectativa, assim, de público. Acho que o trabalho está num caminho certo. A prova é estarmos aqui, né? Nós estamos, desde 2006, batalhando muito para conseguir alguma coisa com Greta Garbo, principalmente trazer aqui para a capital. E, de repente, nós começamos a caminhar com nossas próprias pernas. Assim, ó, bom, vamos nós encarar. Então, eu estou muito grato, né? Eu acho, ao grupo, a todo mundo que está pegando. E muito feliz, muito feliz mesmo de estar aqui. Para mim, é um presente, é um prêmio. Muito bom. Na entrevista que eu fiz com a Margaret Scherer, que é diretora do Greta Garbo, eu perguntei sobre os novos projetos. Ela não anunciou nada, mas tem um que já dá para anunciar, porque já foi divulgado pelo grupo no Facebook, que é o texto de Quinho Nazário, O Senhor das Águas. Isso. Nos conta como é que é esse trabalho, como é que vai ser, o que está sendo feito, como foi preparado. Esse trabalho, ele é um trabalho muito lindo. Ele foi escrito pelo Quinho, para mim, no ano de 2000. A gente sentado, conversando no chão, ele perguntou, se eu escrever um texto para ti, tu aceita? Mas, claro, imagina, ainda mais do Quinho. Aí nós fizemos esse trabalho em 2000, era uma esquete, ganhamos prêmios com a esquete, tudo. E o trabalho foi engavetado. E agora, uns anos atrás, o Quinho e eu estávamos conversando em montar o trabalho e transformá-lo em peça. E aí o Quinho acabou ficando cada vez pior, de saúde, foi indo, foi indo, foi indo, e foi ficando, foi ficando, foi ficando. E um mês antes do Quinho partir, ele me chamou no hospital, me entregou um texto pronto. E daí ele pediu, assim, que eu o levasse adiante, caso acontecesse alguma coisa com ele. Então, é uma emoção muito grande. Ele é um trabalho emocionante, ele é lindo, a história, é uma coisa muito pura, muito bonita. Ela transcende a matéria, na verdade. E agora, mais emocionante ainda. Às vezes, é um pouco difícil ensaiar, porque a gente lembra de muita coisa, e a emoção vem à tona, mas eu garanto que vai ser um trabalho muito lindo, e as pessoas vão amar ele. Quem no palco contigo? O Gabriel Dieter. Que faz parceria em Greta? Que faz em Greta, isso. Tá, perfeito. E provavelmente a estreia é no Teatro do Quinho Nazário. Se Deus quiser, e eu acho que ele quer. Na Antiga CEMEC 2. Isso aí. Estamos com... Não é novidade, né? O vereador Issur Corro, de Novo Hamburgo, entrou com um pedido, uma indicação na Câmara de Vereadores, sugerindo o nome do Quinho para a sala de teatro que a Casa das Artes, Antiga CEMEC 2, terá. E nós estamos torcendo que a Secretaria de Cultura, a Prefeita Fátima, aprovem essa sugestão do vereador Issur e homenageiem o Quinho. Justa homenagem, mais do que merece. E que o grupo possa, então, estrear nessa inauguração o texto de Quinho Nazário. Se Deus quiser. Muito obrigado, Nico. Eu que agradeço. E sucesso hoje à noite. Amém. Na estreia em Porto Ané. Muito obrigado. Obrigado. O nosso entrevistado agora é o Gabriel Ditter, o mais novo integrante do grupo Luminarte, que teve um mês e meio para preparar, criar, ensaiar e levar para o palco o Renato, o personagem que o Gabriel faz em Greta Garba. e o Gabriel foi, aceitou o desafio e foi para o Festival Internacional em Rosário do Sul e trouxe o prêmio de melhor ator coadjuvante. qual foi a preparação qual foi a preparação até chegar a emoção de ouvir o teu nome lá, sendo chamado como o melhor ator? Boa noite, Deja. Boa noite, pessoal. A preparação foi intensa. Um mês e meio, como o Deja falou, quase todos os dias pegamos o texto na casa do Nico e praticamente eu recebi muitas aulas lá, do Nico, da Marga, do Ti, do Cris também. A gente se ajudou muito ali no grupo e esmiuçando o texto, esmiuçando os capítulos. Então, dali que surgiu a preparação do primeiro, do segundo e do terceiro ato. E foi daí que eu acho o resultado de ter trazido o prêmio de Rosário do Sul. Eu assisti as três versões da peça que passaram contigo, o terceiro ator, fazendo o personagem Renato. E especialmente no terceiro ato, tu traz para a cena um drogado muito interessante. De onde é que saiu? De onde é que saiu? Tu pesquisou? São pesquisas, filmes. Tu vai trazendo referências de vários lugares e eu tentei trazer muita energia para aquele personagem. Botar para fora. Uma coisa que me chamou muita atenção que é uma peça que eu assisti lá em Dois Irmãos que foi tiques no corpo. Se tu prestar atenção, tu vê isso em usuários de utilização de drogas, etc. Então, tiques na mão, essa atenção no corpo. Então, todas as partes do teu corpo de alguma maneira pode influenciar nesse personagem. Então, é um trabalho interessante. Vai agregando essas coisinhas. O resultado ficou muito bom. Depois de Greta Garbo, vem agora um novo desafio, que é o Senhor das Águas. Senhor das Águas. Que o Nico já comentou. É um trabalho do Quinho. e como é que está sendo para ti? É um personagem completamente diferente do Renato que tu vem fazendo até agora. Posso dar spoilers aqui? Pode. Posso dar spoilers? É um personagem da Segunda Guerra Mundial, de 1940 e tantos lá, que ele se encontra perdido. Então, é um outro personagem, é um outro país, é um outro vocabulário. então agora já é um outro estudo, né? E a preparação está sendo essa. O Nico me passa muita informação, filmes para assistir, né? Então, tem muito material, pode pesquisar no YouTube, por exemplo, né? Porque eu não vivi aquela situação, mas então, relatos de outras pessoas me trazem esse personagem, né? E assim vai... precisa de uma certa pesquisa para chegar... Precisa, ...ao personagem final. Volta para a Greta, vocês fizeram agora recentemente uma temporada no Litoral, em Imbé, né? Como é que foi a reação lá no Imbé? Vocês foram uma novidade para o veranista e o morador na cidade de Imbé, acostumado a receber shows de música e sertaneja, hip-hop, funk, etc., como atrações e, de repente, o prefeito Pierre leva teatro, né? Para o pleno verão. Como é que foi? Tá aí. Foi muito interessante. Eu, particularmente, nunca assisti teatro na praia, né? Mas, pela reação do público, assim, valeu a pena. Foi muito gostoso, foi caloroso. Lotou na nossa última sessão lá, mais de 50 pessoas foram assistir, né? E elogiaram, gostaram, né? Então, foi uma experiência gostosa, né? Não é diferente o teatro na praia, o pessoal está em festa, essas coisas saindo, e foi uma... foi inusitado e eu acho que serviu bem para a praia na Trem Bé, né? Ok. Este foi o Gabriel Dieter e... Gabriel, sucesso! Vai estreia hoje à noite da peça em... hoje à noite eu vou repetir é terça-feira que passou nós estamos gravando aqui no... na sala Álvaro Moreira em Porto Alegre onde o grupo vai fazer a sua estreia no projeto Novas Caras. Essa foi mais uma edição do nosso Teatro na TV aqui no canal 14 da NET Nós conversamos e mostramos a trajetória do grupo Luminarte que está apresentando Greta Garbo em Porto Alegre apresentou na última terça-feira e volta no dia 13 no dia 20 e no dia 27 de março aqui na sala Álvaro Moreira no Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre no projeto Novas Caras Nós agradecemos a companhia de todos vocês a audiência e convidamos a permanecerem conosco na programação da Vale TV e voltaremos no próximo domingo com mais um programa Teatro na TV de Porto Alegre de Porto Alegre de Porto Alegre